Certo, pessoal, nós vamos fazer a manga, tá? Eu vou ensinar pra vocês essa primeira parte aqui, tá? Até aqui no motivo, e depois eu vou ensinar a fazer o restante do trabalho. Essa parte aqui, a gente vai fazer... Aqui, a gente vai fazer... Deixa eu abrir assim pra vocês verem. A gente vai fazer seguindo as cores pra gente fazer, tá? Essa parte, a gente vai fazer ela seguindo a sequência de cores que vocês usaram. Ó, se vocês repararem bem aqui onde a gente fez a emenda, certo? Então, vocês vão contar uma, duas... Vocês vão pegar a terceira cor que vocês usaram, que é a que a gente vai usar por primeiro, tá? A terceira cor, essa cor aqui. Até aqui. A gente vai fazer os pontos aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vocês vão pegar a manga de vocês, tá? Aqui é a manga, aqui é o lado da frente, tá? Vocês vão pegar ela pelo lado direito, tá? Aqui no topo. Então, vocês vão contar uma, duas, a terceira cor que vocês usaram. Vocês vão vir aqui onde vocês fizeram o acabamento do ponto, certo? E a gente vai começar por ali. Então, a gente vai fazer um ponto baixo. Eu não costumo dar nozinho, tá, gente? Mas aí é com vocês, tá? Um ponto baixo aqui pra firmar. E aí, a gente vai começar fazendo pontos altos. A gente só vai trabalhar com pontos altos. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Dois pontos altos na mesma cor. Certo? Ó, dois pontos altos. Aí, a gente vai pra segunda cor. Mais dois pontos altos, tá? Pegando o ponto final da carreira. O último ponto. Dois pontos altos. Agora, a gente vai fazer no roxo. No roxo, a gente vai fazer dois pontos altos. No lilás claro, sei lá como é que vocês chamam. Aqui, ó. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Certo? Agora, pula e vem aqui, dois pontos altos. Certo? Agora, no roxo. Dois pontos altos. No amarelo, dois pontos altos. Certo? Vocês vão pegar aqui no final da carreira e vão fazer um ponto baixo e uma correntinha, que é pro fio não escapar. E aí, vocês podem cortar um pedacinho maior de fio, porque a gente vai usar esse fio aqui depois, a gente vai esconder ele por dentro, depois da carreira feita, tá? Então, aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez. Doze pontos altos a gente fez aqui. Agora, a gente vai pra próxima cor. No caso aqui, vai ser a minha azul. Então, o que que vocês vão fazer? Fez a carreira, vocês vão pular uma cor na cor seguinte. Mesma coisa. Vai pegar o pontinho aqui, pra gente começar, tá bom? Aí, eu venho com o azul. O azul, a gente vai fazer o mesmo esquema. Faz o ponto baixo, certo? Vem, vem, dois, opa, dois pontos altos aqui dentro do azul, certo? Dois pontos altos. A gente vai trabalhar só em pontos altos até fazer a cava da blusa. Vem no vermelho, dois pontos altos. Aí, a gente chegou aqui no amarelo, que foi aquele que a gente começou, certo? Então, o que que a gente vai fazer? Ponto alto sobre ponto alto. Esquece aquele primeiro ponto baixo, tá? Só sobre ponto alto. Então, a gente vai fazer até lá do outro lado. Ponto alto sobre ponto alto, certo? Pessoal, chegamos aqui no finalzinho. Aí, a gente vai fazer aqui, ó. Aqui no final, você vai fazer um ponto alto aqui, tá? No último pontinho. Aí, você vem aqui no meio do vermelho, dois pontos altos. E no azul, também, dois pontos altos. Certo? Aí, você vem aqui no finalzinho do azul e faz um ponto baixo e uma correntinha. E corta o fio. Pode deixar ele ali, tá? Então, a gente fez a nossa segunda carreirinha da manga. Agora, a gente vai pra terceira carreirinha da manga. A terceira carreirinha, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pular uma, duas. Nós vamos vir na terceira. Só que nós vamos mudar um pouquinho o esqueminha com a terceira, tá? Então, vamos lá. A terceira, no meu caso, é a minha cor rosa, tá? Pra gente poder dar a cava da blusa. A minha cor rosa. Vou pegar aqui no canto do rosa. Vou fazer um ponto baixo, certo? Só que eu não vou fazer os três pontos no rosa. Eu vou dar a laçada e vou vir aqui na outra cor e fazer os dois pontos altos, ok? Então, ela vai ficar inclinada. Aí, vem na outra cor, pega o ponto da ponta e faz dois pontos altos. Chegamos na sequência do azul, certo? Na sequência do azul, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na outra cor. Ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer isso até chegar aqui no final. E aí, eu mostro como é que a gente finaliza. Agora, a gente vai fazer aqui, novamente, um ponto alto. Como a gente fez na carreira de baixo. E aí, a gente vem aqui na parte, no ponto seguinte, dois pontos altos. Eu costumo levar os fiozinhos das carreiras anteriores prendendo dentro, que daí eu já vou fazendo o acabamento, não preciso voltar com eles. E agora, a gente vem aqui no marrom, que seria a outra cor, e dois pontos altos. Agora, a gente não vai fazer correntinha, a gente não vai fazer aqui os pontos altos. A gente vai vir aqui no final dele, vai fazer um ponto baixo e uma correntinha e vai cortar o fio. Certo? Ó. Ele vai ficar assim. Tá? Ó, já tá começando a fazer a cava. Agora, nós vamos pra cor laranja. Então, o que que a gente acontece? Aqui, a gente fez a... a gente pulou três. Mas aqui, a gente volta a pular duas. Tá? Então, vamos lá. No meu caso, pulando duas é cor. Então, a primeira sequência, repetindo. Pula uma, duas na terceira cor. Uma, duas cores. Uma, duas, três. E agora, uma, duas. Tá? Então, a gente pula alternado. A gente vem aqui no canto do laranja. Faz um ponto baixo no cantinho do laranja. Pula o laranja, não faz ponto nele. E começa aqui no verde, fazendo os pontos altos. Então, a gente vai fazer dois pontos altos aqui dentro do verde, que seria a cor seguinte. E a gente já começa aqui fazendo ponto sobre ponto no rosa. Então, a gente vai fazer até lá no final, novamente, e aquela mesma esqueminha. Repete aqui. Vou fazer até aqui e volto pra mostrar. Chegamos aqui no final da carreira de novo, da carreira rosa. Vou fazer um ponto alto ali. Venho aqui no verde, dois pontos altos. Certo? E aí, a gente vem aqui no final do laranja e faz um ponto baixo e uma corrente. E corta o fio. Ó. Já tá dando forma na nossa manga. Agora, vamos para o bordô. O rosa escuro. Então, novamente, uma, duas, pula duas cores, tá? A quantidade de cores, normalmente, você pula de duas ou de três. Depende de como você quer que a tua manga fique cavada. No meu caso, eu não quero que ela fique muito curvada. Mas, se você quiser que ela fique mais curvada, você pode pular de três em três, tá? Então, vamos lá. Um ponto baixo. Não faz na mesma cor, tá? Faz na cor seguinte, dois pontos altos. Um, dois. Aí, vem aqui na outra cor, já começa ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer até o final novamente. Final da carreira. Novamente, ponto alto. Vem aqui no roxo e faz dois pontos altos. Certo? Aí, agora, a gente vai cortar aqui, ó, alguns fiozinhos pra eliminar, porque já fizemos o acabamento dele. Só vou deixar do laranjado pra mim dar uma firmada nele. Beleza? Aí, você vem aqui no final da mesma cor que você tá usando e faz um ponto baixo e uma correntinha. E corta o fio. Então, deixa o fio ali. Ó, já estamos fazendo a dobrinha. Tá quase lá, já. Agora, a gente vai pra cor, pula duas cores. Azul, vou pro outro tom de amarelo. Amarelo clarinho. Pega aqui, um ponto baixo. E aí, é o mesmo esquema. Pula a cor, vem na cor seguinte, dois pontos altos. E aí, começa ponto sobre ponto, até chegar no final da carreira. Pronto. Novamente, um ponto alto aqui. E aqui no outro ponto, na outra cor, dois pontos altos. Venho aqui no final, onde eu termino a cor. Um ponto baixo e uma corrente. E eu corto o fio, ok? Ó, ele já vai tomando forma de manga, tá? Aqui, ó. Já estamos fazendo a cavinha de descida. Então, vamos lá. Próxima cor que eu vou utilizar, no meu caso, loma amarelo queimado. Então, vamos lá. Amarelo queimado, eu vou pegar a mesma coisa. Vou pegar aqui no canto e vou pular a cor pra continuar. Pula o ponto da mesma cor, vem pra cor seguinte. Um, dois. Pula ali, aqui, vem no ponto de base. E a gente vai fazer ponto sobre ponto. Agora, aqui no finalzinho, a mesma coisa. Dois pontos altos. E na cor, a gente pega aqui no finalzinho dela e faz um ponto baixo e uma correntinha. Ó, como tá ficando o nosso, a nossa curvinha, tá? Agora, nós vamos pra cor verde. A cor verde, nós vamos fazer diferente. Ó, vocês podem reparar, a gente tá quase chegando no final da carreira, certo? Então, agora, a cava, a gente já fez, ó. O verde, no caso, seria a próxima cor, certo? Ó, a próxima cor. O que que eu vou fazer com o verde? O verde, eu vou vir aqui no início da carreira, aqui embaixo. Aqui onde tem a... onde a gente fez os pontos em aberto. Eu vou contar um, dois, três. E vou introduzir a agulha. Deixa eu dar uma laçada nesse, porque esse aqui já vai ficar difícil pra esconder o fio. Então, vamos lá. Um, dois, três. No terceiro, eu vou começar a trabalhar com o terceiro. O que que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou começar fazendo pontos baixos. É, pontos altos, desculpe. Direto na base. Então, ó, primeiro, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Nessa argolinha aqui, tá? Aí, agora, eu sigo fazendo dois pontos altos em cada cor que eu tenho. Todas as cores, até chegar lá onde tem a sequência de pontos altos. Ó, agora, cheguei no verde. No verde, eu vou fazer, porque eu tô vindo lá de baixo, já fazendo pontos altos. Certo? Agora, aqui, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar no final aqui do amarelo, ok? Cheguei no final aqui da nossa carreira de sequência. Agora, eu venho aqui, ó, no verde. E eu vou fazer até chegar lá na base da minha manga. Então, eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos em cada cor, cada carreira. Até chegar lá na base da minha... Da minha manga. Aqui, eu vou cortar. Ó, cheguei aqui no final. Vou fazer dois pontos altos. Mesma coisa que eu fiz do outro lado. Um ponto alto aqui dentro. Um, dois, três. Um ponto baixo. E uma correntinha. Aí, esse fio aqui, depois, vocês podem jogar por dentro, tá? Ó, então, a nossa manga ficou assim, ó. Quase lá no final. Agora, a gente vai fazer a última parte, que é onde ela vai encostar, que é onde ela vai finalizar. Se, caso, a tua manga aqui tem muitas carreiras, então, você pode fazendo, pode fazer mais uma sequência além dessa que eu vou fazer agora, tá? No meu caso, aqui eu já consigo finalizar. Por quê? Tem uma, duas, três, quatro, cinco carreiras só. Então, eu vou vir aqui, ó. Uma, vou vir aqui do lado direito, né? Vou contar uma, duas, três. Vou dar a laçada. E vou começar fazendo da terceira. Ó, uma, duas, três. Eu vou começar fazendo de dentro da terceira correntinha. É daqui que eu vou sair, certo? Então, daqui de dentro, como é que a gente vai fazer? Você vai vir, vai fazer um ponto baixo aqui no vãozinho, tá? No cinza, tá? Ou seja, na base, um ponto alto. E aí, você vai seguindo, fazendo ponto alto em cada ponto da base, até chegar lá do outro lado da tua manga. Então, você vai fazer ao redor de toda a peça, até chegar aqui no final de novo. Certo, pessoal? Chegamos aqui no finalzinho. Vou fazer um ponto baixo aqui dentro, um ponto alto aqui dentro. E aí, outro ponto alto aqui. E vou finalizar. Vou finalizar. Aí, eu venho aqui, ó. Aonde eu saí, aonde eu comecei, faço um ponto baixo. E uma corrente. E corto. Então, a gente já fechou a entrada da nossa manga, ó. Se caso for necessário fazer mais carreiras pra chegar até o meio, não tem problema. Porque, às vezes, a pessoa tem o braço maior, então, você vai ter que fazer, você vai ter necessidade de fazer mais carreiras, tá? Que nem aqui, no caso da verde, eu já fiz pra poder fazer o acabamento. Mas, se você quiser fazer mais uma sequência, fazer, por exemplo, faz a verde, e aí, depois, faz a carreira fechada, tudo bem. Eu não fiz muito, porque eu não gosto da manga aqui muito fechada. Eu gosto dela maiorzinha mesmo, tá bom? Agora, nós vamos fazer a primeira carreira de motivo, tá? No caso aqui, eu usei aquela sequência abertinha pra depois fazer as três carreirinhas. Então, vamos lá. Você vai vir aqui, aonde você terminou, tá? Você vai pegar aqui, pode pegar até com o ponto de baixo. E você vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Você vai vir no ponto do lado, um ponto alto. E aí, aqui no outro ponto, outro ponto alto. Certo? Você vai fazer três pontos altos aqui embaixo. E aí, você vai começar a trabalhar o teu motivo. Pula o primeiro ponto. Faz duas correntinhas. Pega no mesmo ponto. Uma, duas. Pega na terceira. Duas correntinhas. E você vai fazer esse trabalhado até chegar aqui do outro lado, tá bom? Então, chegamos no final. Aqui no caso, sobrou um, dois, três, quatro pontos. Eu posso fazer mais um ponto alto aqui, mais uma sequência, mas eu não vou fazer. No meu caso, eu vou vir aqui e vou finalizar. Por que que eu não vou fazer? Porque senão vai ficar diferente da outra manga que eu já fiz, tá? Então, uma correntinha e corto. E aí, a gente vai subir pra próxima sequência, tá? Lembre-se de uma coisa, pessoal. A quantidade de pontos, principalmente na hora que vocês chegarem no motivo, tem que ser a mesma da outra manga. No caso, a minha manga aqui ficou com 22 motivos, ou seja, 22 vezinhos desse, tá? Então, você tem que tomar cuidado pra não ficar uma manga mais grossa do que a outra. Agora, eu vou vir pra lilás. Então, eu vou fazer o seguinte, pra roxa, sei lá como é que vocês chamam. Eu preciso de três pontos altos sempre no começo, tá? Então, vou vir aqui. Ponto baixíssimo. Deixa eu jogar isso aqui pra lá. Um, dois, três. Certo? Três correntes. Um ponto alto, opa. Um ponto alto junto. E um ponto alto do lado. Fiz meus três pontos altos. Sempre vai ter três pontos altos aqui embaixo na manga, tá? E agora, eu faço a sequência que a gente já vinha fazendo na blusa. Três pontos altos dentro de cada motivo. Então. Você vai vir fazendo em todo ele, até chegar lá do outro lado. Ok? Então, a gente vai fazer os três pontos altos dentro de cada um, até chegar aqui no final. Certo, gente? Ó, cheguei no final da sequência. Então, o que que eu vou fazer aqui? Simplesmente, um ponto baixíssimo e uma corrente. Corto o fio. Fiz a minha sequência de motivo. Ó. Agora, a gente vai começar a fazer todos os motivos da manga. Certo, pessoal, eu dei uma adiantada, tá? Eu já finalizei as mangas. Agora, eu só vou vir com as instruções. Primeiro, a gente fez aqui, eu fiz junto com vocês até a carreira roxa, tá? E aí, eu continuei o trabalho pra cima, até finalizar ela aqui na ponta. Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Cuidado pra não aumentar os pontos conforme vocês forem subindo, tá? Porque aqui, aonde vocês fazem os três pontos, aqui embaixo, às vezes pode acontecer de vocês acidentalmente acabarem aumentando a quantidade de pontos. Então, se vocês verem que fica uma quantidade de pontos a mais, desmancha. O certo é vocês fazerem assim, ó. Aqui na roxa, a gente fez aquele aumentozinho. Mas o resto, vocês não vão fazer aumentos. Vocês vão pegando um ponto em cada, tá? Ó, um ponto em cada ponto, sem fazer a correntinha e pegar no mesmo ponto. Vocês vão pegar no ponto do lado, tá? E vão subir. Quando vocês chegarem na altura do cotovelo de vocês, vocês vieram e chegaram até a altura do cotovelo. Aqui, essa carreira minha é a altura do meu cotovelo. Então, nessa carreira, eu comecei a diminuir pra gente afunilar ela aqui, ó. Se vocês perceberem bem, ela deu uma afunilada. Aqui ela é mais larga e aqui ela é mais estreita. Porque a carreira, essa carreira aqui na altura do meu cotovelo, essas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras de pontos altos. Essas aqui, nesse trabalhado aqui, eu fiz as minhas diminuições. Como que eu fiz a diminuição? Eu fiz a carreira de ponto alto, eu fiz ela 12 pontos altos, uma diminuição, 12 pontos altos, outra diminuição. Eu repeti quatro vezes. Então, no total, eu fiquei com quatro diminuições nessa carreira aqui, tá? Fiz o meu motivo normal, aqui outra carreira de ponto alto. Mesma coisa. No final da carreira, se sobrar mais de 12 pontos, sobrar 15, 20, não tem problema. Você tem que fazer a primeira sequência, do começo, quando você começa o trabalho, até dar quatro sequências de 12 pontos altos e uma diminuição, tá? Aqui, eu fiz a mesma coisa. Doze pontos altos, uma diminuição e repeti quatro vezes. Fiquei com mais quatro diminuições. Fiz o meu motivo. Aqui, novamente, 12 pontos altos e uma diminuição. Repeti quatro vezes. E aí, depois, terminei fazendo pontos altos, independente de quantos terminaram. Fiz o meu trabalho. Novamente, aqui, mais uma diminuição. Então, eu fiz quatro diminuições em carreiras. Uma, duas, três e quatro. Doze pontos altos, uma diminuição por quatro vezes e terminei fazendo pontos altos. Aí, eu segui, terminei as minhas diminuições, só fiz o motivo normal, tá? Vim fazendo os pontos altos, sem fazer aumento nem diminuições, só vim subindo. Quando eu cheguei aqui, que vai dar mais ou menos na altura do ossinho de vocês aqui, aquele ossinho que a gente tem no braço, nessa altura aqui, foi onde eu terminei a carreira marrom. E aí, nessas duas carreiras aqui, as penúltimas carreiras, eu fiz diminuições. Então, eu fiz, no meu caso, eu fiz uma sequência de oito pontos altos e uma diminuição até chegar no final da carreira. No meu caso, acho que deu cinco diminuições. Aí, na carreira de cima, eu fiz sete pontos baixos, uma diminuição e fiz essa sequência até chegar no final da carreira. Também deu cinco sequências. Mas aí, no caso de vocês, se o braço estiver um pouquinho mais largo, você pode fazer até dar a quantidade de sequências, tá? E aí, as duas últimas carreiras, que no caso aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, eu fiz uma carreira de ponto alto normal e uma carreira de ponto baixo pra finalizar. E aí, a gente finalizou a manga. Pra mim, ela ficou ótima, porque ela não ficou grande, ela deu uma diminuída legal. E aí, você pode finalizar ela dessa forma. E sempre que vocês forem fazer, faça as duas mangas simultaneamente. Por quê? Pra não ter problema de vocês fazerem algum ponto a mais. Então, assim, por exemplo, fez aqui, faz do outro lado. Fez a próxima, faz do outro lado. Pra vocês não esquecerem a quantidade de pontos. Pra não acontecer de um braço ficar maior do que o outro. Porque, às vezes, se você fizer um primeiro e depois você fazer o outro, pode acontecer de ficar um mais largo e o outro mais estreito, tá bom? Então, eu volto mostrando a peça pronta no final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho